Vamos para Brasília, onde acontece nesse momento a live semanal do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, ao lado dele, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Vamos acompanhar. Junto aqui a ministra Tereza Cristina, junto ao Geraldo Mello, que é o nosso superintendente do INCRA, fez um trabalho lá em cima dessa área e fomos, então, entregar 818 títulos de domínio lá na Bahia, títulos de propriedade da terra. A emoção é enorme por parte das pessoas que recebem esse título. E em nosso governo, em dois anos e meio, entregamos mais títulos na Bahia do que FHC, Lula e Dilma juntos. Os 22 anos desse pessoal, não entregaram nada. Então, só na Bahia entregamos mais títulos em dois anos e meio do que eles em 22 anos. Tarcísio, jogo rápido aqui, Tarcísio. A gente começa a ver aqui, a gente começa a colher as consequências daquela política ali atrás do fique em casa, a economia te vê depois. E eu, contra essa política, sempre defendi combater o vírus e também fazer de tudo para que o desemprego não aumentasse no Brasil. Mas com a política de fique em casa, lockdown, feche tudo, só não foi prejudicado o servidor público ter estabilidade. Os trabalhadores de carteira assinada tiveram alguma perda, sim, mas nós evitamos que a perda fosse maior porque tivemos programas para garantir emprego, como o PRONAMP e como o BEM. Tanto é, Tarcísio, nós terminamos 2020, dezembro de 2020, com mais pessoas empregadas com carteira de trabalho do que dezembro de 2019. Foi pouca coisa? Sim, foi pouca coisa, mas um saldo positivo. Por que cresce o número de desempregados no Brasil? Porque fica uma contradição, né? Como é que você cria mais emprego e aumenta o desemprego? É porque a metodologia do IBGE, ele leva em conta apenas de estar desempregado, quem procura emprego não acha. Então, como os informais foram atingidos, os caras que vendiam churrasquinho de gato, vendiam, vendiam ali o picolé na praia, a água na arquibancada do estado de futebol. A gente calcula que em 38 milhões de pessoas, grande parte, foi para lona, para zero, e daí no desespero foram procurar emprego. Então, subiu, segundo o IBGE, o número de desempregados. Quer lembrar que no corrente de ano, ultrapassamos a casa de 2 milhões de novos empregos. Dado do IBGE, do CAGED, de ontem. Então, é sinal que a economia vem recuperando. O Brasil foi um dos países que menos sofreu com os ajustes da economia, com a política do Fica em Casa, e é um dos países que está melhor reagindo também nesse, pede a Deus que seja verdade, esse fim de pandemia. Agora, a renda média do pessoal caiu bastante. Agora, detalhe, não é apenas no Brasil que tivesse inflação. Inflação estamos tendo no mundo todo, e muito maior em alguns itens, do que aqui no próprio Brasil. Só o gás no Reino Unido, na Inglaterra, né, costuma falar Reino Unido e Inglaterra, são quatro países. A inflação do gás foi em 300% em dois meses. Também a inflação na França, em vários países europeus. E o Brasil é um país que está com dificuldade de estar, mas é o que menos está sofrendo nesse quesito. Não posso fazer milagre. Alguns querem que eu interfira na canetada, mantenha o preço lá embaixo. Se fizer isso, o caos se instala. A Dilma fez isso em 2012, no tocante de energia elétrica. Baixou aí uns 20% e, logicamente, teve reflexo direto nas empresas que faziam a distribuição. Teve que fazer um reajuste logo, poucos meses depois, e caso contrário, teríamos apagão no Brasil. E esse acordo com as distribuidoras foi feito um planejamento para recuperar aquela perda proporcionada pelos menos 20% em 2012. E essa conta está prevista a ser paga até 2023. Alguns falam que estão tirando o corpo fora. Eu estou mostrando a verdade. Quem não quer ouvir a verdade, vai lá na Globo, vai ler a Folha, vai ler o Estadão, vai lá no Antagonista. Lá, está lá, as mentiras estão lá. Aqui a gente fala a verdade. Buscamos resolver os problemas. A Petrobras deve anunciar nos próximos dias, espero que se concretize, uma política aí de, a cada dois meses, entregar um botijão de gás para o pessoal do Bolsa Família. É uma ajuda, é um alento, porque muita gente ali não tem condições de insolivência mesmo. Agora, quero deixar bem claro, como sempre falo aqui, o gás de cozinha custa, em média, R$ 50,00 na Petrobras, o botijão de 13 quilos. Como é que ele chega a R$ 130,00 na final da linha? Repito, não tem mais imposto federal. Tive a semana com o governador de Roraima e também contato com o governador de Rondônia. Ambos estão providenciando maneira de zerar o imposto estadual no gás de cozinha. Se isso vier a acontecer, nós vamos ver o que nós podemos fazer, de modo que se permita a venda direta do botijão de gás nesses estados. Então, se vai custar, em média, R$ 50,00, você no teu condomínio, pode ir lá juntar o teu condomínio, R$ 50,00, R$ 150,00 pessoas, e todo mês, alugar vocês, alugar um caminhão, e buscar lá na Petrobras, no local que a Petrobras entrega o botijão de gás, vai pagar R$ 50,00 do bojão, e vai levar para o condomínio. Vai custar, em média, no máximo R$ 60,00. Ou seja, tem como diminuir a metade o preço do gás de cozinha. Você que está chegando agora, nós estamos acompanhando a live semanal do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, ao lado dele, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Vamos acompanhar. O diesel está caro, sim, está caro. Se for pegar a média mundial, estão bem abaixo da média, mas nós somos produtores de petróleo. Acordo lá atrás, leis votadas lá atrás, se eu não me engano, em 2016, final do governo Dilma, teve a tal da lei da paridade. Ou seja, aumentou o petróleo Brent lá fora, o Brent lá fora, que é cotado em dólar, o preço do dólar aqui no Brasil tem outro, aumentou o dólar aqui, ou aumentou o Brent lá fora, automático aumenta o preço do combustível. Temos que buscar a solução para isso. Uma das coisas que impacta também é o ICMS. Apresentamos um projeto de lei complementar no parlamento, tive em contato com Arthur Lira, quando estive com ele, nessa semana, lá em Alagoas, e ele falou que ia botar em votação na semana ou na semana que vem, esse projeto nosso. Lá dentro do parlamento, o contrário, vai ter o lobby de muitos governadores. O que nós queremos com esse projeto? Cumprir, regulamentar a emenda constitucional 33, de 2001, que fala do ICMS, que tem que ser um valor nominal fixo. O que é nominal fixo? O imposto federal no diesel, na gasolina, no álcool, é um valor fixo, que não foi reajustado desde janeiro de 2019, quando nós assumimos. Agora, no ICMS, o valor é fixo num percentual. E toda vez que balança o preço do combustível, lá na ponta, aumenta o valor nominal do ICMS por causa desse percentual, que não é variável, é fixo, mas incide, mais um erro, em cima de todo o valor do combustível. Não é em cima do preço do diesel ou da gasolina refinaria, ou do álcool lá na usina. Ele incide em cima do preço final da bomba. Ele é bitributado. É bitributado, inclusive, o próprio ICMS. O percentual, em média 30% da gasolina, incide no preço da gasolina lá na Petrobras, incide em cima do álcool, que é misturado à gasolina, incide em cima do imposto federal, pisco-fins, incide em cima do valor do frete e também incide em cima da margem de lucro do produtor, do vendedor. Então, o que nós queremos? Cumprir essa emenda constitucional. Daí o caminhoneiro, você que tem carro particular, vai ter previsibilidade. Quer falar alguma coisa, senhor? Não, acho que é isso. Acho que tem que ser feito um esforço para diminuir. Uma coisa que poderia ser feita é aumentar, alongar a memória. Porque esse valor de referência é calculado a cada 15 dias. Se o valor de referência fosse tomado a cada 60 dias, a cada 90 dias, a cada 180 dias, a flutuação seria menor, o impacto seria menor, a gente daria mais previsibilidade. E sem mexer na receita dos Estados. E detalhe, eu não vou citar Estado, porque eu não quero encrenca com o governador. O que eu quero é que se cumpra a emenda constitucional de 2001. Precisa o preço na bomba e o preço médio. Então, tem alguns governadores que pegam postos em regiões nobres, quando o preço está mais alto, e faz a média ali. Então, tá, vamos arredondar os números aqui. A gasolina, R$ 2,00. Média do ICMS, 30%. Seria R$ 0,60. Final da linha, está R$ 6,00 o combustível. 30% em cima disso. R$ 1,80. Três vezes mais. Alguns Estados já estão anunciando a redução do percentual do ICMS. Mas não é a solução. A solução, cada Estado, tem que ser o valor fixo. Eu não vou interferir. Rio de Janeiro, São Paulo, DF, Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia. Cada governador decida o valor do ICMS. Se São Paulo quer cobrar um valor e o Rio outro, eu não tenho como me meter, não vou me meter nisso. Mas você tem o direito de chegar lá no posto, olhar para uma placa que tem um decreto nosso que... Não é que não está sendo o posto em prática. Um decreto nosso que deixa dúvida. E você vai poder ter certeza depois dessa lei complementar, uma vez aprovada. Quer que você chegue no posto e veja lá. Preço da gasolina na refinaria, tanto. Do álcool na usina, tanto. No diesel, na refinaria, tanto. Daí tu vai ver. Valor do imposto federal, que eu cobro, né? Você vai ver lá. Valor do imposto estadual do seu governador. Tu vai ver. Margem de lucro do posto. Não pode ser um percentual, tem que ter um valor. Margem de lucro das distribuidoras. Você vai ver lá. Você pode ver, por exemplo, Rio de Janeiro. Vamos supor. Quanto pega um caminhão-tanque ali? Quantos mil litros aí? 10 mil litros? Vou chutar aqui. 10 mil litros. Ah, é. Um posto na Barra da Tijuca. Qual a distância lá da refinaria de Caxias? Eu vou chutar aqui, 80 quilômetros. Para levar 100 mil litros, quanto aquele tanqueiro cobrou? É muito, não é? Quanto lá na bomba, o cara que está ali na bomba de combustível, né? O dono do posto, está ganhando cada litro de combustível que bateu com o tanque. É muito, não é? E temos que acabar com as bandeiras também, certo, Alessandro? Quer falar, fique à vontade aí. Acabar com as bandeiras. Então, cada posto só pode comprar de uma distribuidora. Acabar com isso aí. O que nós fizemos agora, via medida provisória, para a venda direta do etanol, do álcool? A nossa MP permite que o cara da usina, que produz o álcool, venda diretamente para o posto de gasolina. Como é feito hoje em dia? O cara da usina vende de uma distribuidora. Muitas vezes a distribuidora está a 200 quilômetros de distância. Então, o caminhão-tanque anda 200 quilômetros, lá ele troca a nota fiscal, por muita vez nem troca de caminhão, o próprio caminhão volta 200 quilômetros para cá e bota o álcool no tanque de um posto a 10 quilômetros da usina. Vai ter que diminuir. Agora, governadores vão perder receita se continuar esse critério de cobrar o ICMS no valor médio da bomba. Porque, obviamente, 30% de, vamos falar em álcool, 30% de 4 é diferente de 30% de 3. Então, dá para ajustar. Se não é nós levantarmos essa bola, isso continuaria todo mundo pagando alto o combustível e culpando quem é o presidente. Eu não quero tirar da minha responsabilidade. Eu digo a vocês, os impostos federais do diesel, do álcool e da gasolina continuam os mesmos valores desde janeiro de 2019. Tem de cabeça aí qual é o valor do imposto? Tá. O diesel, aproximadamente 33 centavos. O diesel, aproximadamente 33 centavos. A gasolina, eu acho, não tenho certeza, uns 80 centavos. Pega lá, Cid. Bem, está aí então a questão do combustível. A semana que vem, se não votar hoje, semana que vem, o Arthur Lira diz que está fazendo um trabalho porque ele é o presidente da Câmara, mas não tem o poder que muita gente pensa que tem, né? Ele pode, ele não manda na Câmara. Ele conduz, ele conversa com as lideranças, vão votar e vão ver qual é o resultado. Resumindo aqui, né? Nós não queremos interferir no valor do ICMS, mas queremos que você, consumidor, saiba quanto você paga de ICMS a cada litro de combustível que você bota no teu carro. Só isso. Uma coisa a mais? Tassi, você fez muita coisa para o caminhoneiro. Tá. Lógico que estão chateados com esse novo reajuda da Petrobras, acho que 20 centavos, mais ou menos, é um litro. Pesa bastante, sabemos disso. E quero que vocês entendam. Onde eu posso ir? Se eu tabelar, complica. Complica a situação. É um complexo, emareado de legislações, a questão do combustível, porque vocês ficam indignados. Como é que a gente pode ser autossuficiente, produzir 3 milhões de barril por dia? Somos autossuficientes, né? Está ali no limite, ali, né? E você pagar o preço do mercado internacional, pô. Coisa acertada lá atrás. Vim conversando com o Montesano hoje, no avião, que era o presidente do BNDES, pegando dicas com ele. O que a gente pode fazer? É criar um fundo regulador? É ver o lucro da Petrobras naquilo que veio para o governo federal, para nós, ninguém vai meter a mão em nada. Será que é esse dinheiro da Petrobras que vem para nós? Será, eu estou perguntando, será, eu estou afirmando, que é um lucro bilionário, nós não podemos converter, ir para esse fundo regulador. Toda vez que dá um aumento, você não repassar todo o aumento, ou não repassar aumento nenhum. Você faz caixa quando está mais no baixo, e quando sobe, você com esse caixa, você compensa esse reajuste lá na frente. Uma coisa mais? É isso, todas as medidas que podem ser estudadas pelo governo estão sendo estudadas. O governo já estudou colchão tributário, instabilização, a cobrança de rei, que é o que está no projeto de lei da Câmara dos Deputados, que deve ser votada essa semana, o alongamento de memória, eu acho que está sendo feito um esforço muito grande para resolver esse problema. Com o novo presidente da Petrobras, o general Silvio Luna, também estamos atacando em outra frente. Desperdício da Petrobras. Você pode ver aqui, entre 2006 e 2011, em Vitória, Espírito Santo, foi feito um prédio para a Petrobras. Esse prédio aí realmente estava previsto gastar R$ 800 milhões na sua construção, já está em R$ 1.800, ainda falta com R$ 250. E detalhe, você cair para trás agora. Esse prédio foi feito em cima de um terreno alugado. Eu me equivoquei semana passada, falei um preço lá embaixo, fomos corrigir o preço. O aluguel mensal do terreno, aqui é um terreno nobre, como se fosse, por exemplo, Lebron lá no Rio de Janeiro. R$ 1.700.000 de aluguel do terreno, aluguel mensal. Então, isso que aconteceu no passado, pessoal, contribui com o preço do combustível aqui no final da linha. Temos que lembrar que três refinarias que começaram a ser feitas, terraplanagem no passado, duas no Nordeste, uma no Maranhão, acho que outra em Pernambuco... Uma no Maranhão e uma no Ceará. Ceará e uma também no Rio de Janeiro. Tinha um compégio no Rio e ainda a própria swap, né, aqui. Não fizeram nada. Abrei Lima que não terminou. Sim, não fizeram nada. Somando-se com o prejuízo da compra de uma refinaria lá... Passadinho. Passadinho, nos Estados Unidos e no Japão também. Foi na ordem, R$ 230 bilhões. Quem está pagando a conta? Você. E muita gente quer que esse pessoal que fazia essas barbaridades no passado volte para o governo. Daí o cara fala, ah, naquele tempo a comida estava mais barata. Estava mais barata? Sim. Nós tivemos a tal da pandemia, que influenciou no mundo todo o aumento da inflação. Naquele tempo também, antes do presidente Temer, não tinha a emenda constitucional do teto. Se podia gastar à vontade. Dá um subsídio, faz isso, dá o vale gás, faz isso, faz aquilo. Hoje não posso fazer isso aí. Tem uma emenda constitucional que não me permite gastar além do teto. Fica complicado, tá? Mas tem um lado bom. Você mantém a saúde fiscal do país, fô. E mesmo assim, com todas as restrições, estão fazendo muita coisa, especial aqui com o Tarcísio. E você tem boas notícias sempre com ele. Muita coisa não é recurso público, tá? É recurso privado. Mas estamos fazendo a nossa parte. A gente vai em finaria, você já falou. Refinaria, deixa pra lá, então. Vamos lá? Continuar aqui. Tive Alagoas também, a viagem aqui, entregando casas populares. Tive também em Roraima. Em Roraima é uma coisa fantástica. Há mais de 10 anos, o Estado espera estar ligado com a rede de energia elétrica do Brasil. Isso não existia. Roraima tinha luz lá da Venezuela, na hidrelétrica de Guri. Bem, entrou lá o socialismo. Muitos querem que volte no Brasil, né? Socialismo e comunismo, coisa linda. Eles conseguiram quebrar a Venezuela. A Venezuela é integrante da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Conseguiram quebrar, sem contar com as minas de ouro da Venezuela. Bem, a usina de Guri não gerou mais energia, entrou em colapso, não teve mais energia pra Roraima. O que tem que fazer, rapidamente, o nosso governo? Acionar hidrelétricas. Energia mais cara. Consome-se, por dia, hoje, em Roraima, um milhão de litros de óleo de iso. Isso dá mais de um bi por ano de subsídio que todos os brasileiros têm que pagar. Porque, senão, a população não aguenta pagar essa energia caríssima gerada lá em Roraima. Então, tivemos, agora, dois anos de negociação. Vários ministros envolvidos, de Minas e Energia, Omeirante Bento, Adamares, FUNAI, muita gente envolvida. Conseguimos cumprir a exigência da tal da OITU-169. Então, temos um caminho aberto pra construir um leão que vai levar a energia elétrica de Manaus até Boa Vista. Esse leão, por tirar daqui, tirou o mais importante daqui, a extensão deve dar uns 700 quilômetros. É uma união que, em menos de três anos, deverá ser concluído. Espero que não tenha mais problema, porque todos os entragos burocráticos nós conseguimos superar. Então, uma boa notícia pra Roraima. Fizemos um evento lá, afastado da cidade, porque foi também a inauguração de uma termoelétrica a gás. E agora, que essa termoelétrica a gás supre praticamente, mais ou menos, metade do que se consome em Roraima. E temos agora, então, daqui a uns três anos, a energia vindo diretamente ali de Manaus. O total, ela se desinheu, 715 quilômetros. Aquela estrada, você conhece aquela estrada? Manaus, Manaus, Manaus Boa Vista? Conheço bem, BR-174. Trabalhei ali. Trabalhou ali? Fala alguma coisa dela aí. Tá asfaltada? Tá asfaltada, tá toda asfaltada. A gente tá agora fazendo um trabalho de recuperação no norte do estado, na fronteira com a Venezuela. Ali a gente tinha um problema de deslizamento, estamos fazendo ali uma série de intervenções. E a gente vai recuperar a estrada toda. Inclusive, colocando acostamento onde não há e fazendo recapiamento onde a estrada se deteriorou. No trecho da Reserva Indígena, agora, Miri, Atuari, a gente vai trabalhar também. Vamos recapiar, vamos deixar a estrada em boas condições. Tá certo. Estamos assistindo a live do presidente Jair Bolsonaro. Com ele, ao lado dele, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Para as sete horas e vinte e sete. Que destina dois bilhões e oitocentos milhões para a construção da linha dois do metrô. Além da reforma da linha um. Também presente o governador Romeu Zema, onde ele entrou com mais quatrocentos milhões de reais. Terceiro, fala alguma coisa, Terceiro. Presidente, às vezes a gente não pode deixar as coisas passarem em branco, né? E o que eu estava reparando aqui das palavras do senhor é quantas coisas, e isso que está sendo materializado nos dias, estavam sendo prometidas, prometidas, prometidas e não eram realizadas. Eu vou começar pela sua aí da Bahia, Terceiro de Freitas. O senhor entregou, liberou trechos da BR-101 Bahia e da BR-116 Bahia, de duplicação. Duplicações aguardadas há tanto tempo. Na 116 Bahia, sabe quantos quilômetros estavam duplicados quando o senhor assumiu o presidente? Não. A gente entregou... Nós chegamos a 31 quilômetros quando foi entregue nessa semana. A 101 Bahia, ela foi pulada. Se duplicou o Rio Grande do Norte, se duplicou Pernambuco, Paraíba, Alagoas, um trecho em Sergipe, e na Bahia não tinha nada. E nessa ida agora, foi entregue mais um trecho, já são 63 quilômetros de 101 Bahia duplicados. E na Bahia nós anunciamos a duplicação da rodovia que liga Ilhéus a Itabuna, o edital publicado durante a visita do senhor. Na terça-feira, a 415, prometida por vários governos. Nunca ninguém fez, nós publicamos o edital, daqui a pouco nós vamos ter a obra. Foi histórica a ida do senhor em Boa Vista, porque esse linhão era uma pendência de mais de 10 anos. Mais de um bilho, o cidadão brasileiro pagando, e o mais interessante, saiu depois de intensa negociação com os indígenas. Se acusa tanto a gente de não negociar, etc. Os governos passaram e não conseguiram negociar. E quem foi lá negociar com os indígenas foi o governo do senhor, liberou o linhão, e nós vamos ter uma obra histórica. A obra histórica também vai ser a do metrô de Belo Horizonte. Prometida pelo governo Lula, prometida pelo governo da Dilma, e vai ser realizada pelo governo Bolsonaro. Esses 2,8 bi que o governo federal está aportando, juntamente com os 400 milhões do governo de Minas, 3,2 é o suficiente para botar a linha A2 de pé, que é a linha do Barreiro. Então, há um histórico extraordinário e que vai atender um problema de mobilidade urbana. E hoje o senhor anunciou também a licitação da pavimentação da BR-135 Minas, que é a ligação de Manga para Itacanambi. O senhor imagina, uma BR que corta o Brasil de norte a sul. Tinha um trecho em Minas Gerais, justamente numa região de Minas, de baixo IDH, esquecida por todos, que agora vai receber a pavimentação, que vai receber prosperidade. Então, são uma série de notícias boas e amanhã, em Anápolis, vamos ter o contrato de concessão sendo assinado, que vai trazer a duplicação da Belém-Brasília, de Anápolis até a Aliança do Tocantins, o contrato, a publicação do edital de licitação do contorno de Maringá, além da inauguração das obras do aeroporto de Maringá. O senhor falou em investimento privado? Há duas semanas, o senhor publicou a medida provisória, 1065, que trouxe as autorizações para o nosso sistema ferroviário. Nós recebemos 15 pedidos de autorização e a gente já está chegando a 90 bilhões de reais em contratos que serão assinados para a concessão de ferrovias. É a maior revolução ferroviária dos últimos 100 anos. Estamos de volta para toda a rede Jovem Pan. E para você que chega agora, continuamos acompanhando a live semanal do presidente Jair Bolsonaro. Mercadorias, em especial do agronegócio, mais barato nos portos para exportação e também mercadoria da prateleira dos supermercados mais barata. E não serve apenas para levar, por exemplo, do Centro-Oeste para o Porto de Lissanço, o Porto de Itaqui, serve também, dessas regiões, trazer mercadorias para o Centro-Oeste brasileiro. Então, a gente não está inventando nada, não está fazendo propaganda de nada, está mostrando só o que nós fazemos. Eu costumo dizer, pegue os meus 23 ministros, bota na coluna, pegue governos anteriores e bote os ministros de governos anteriores. Faça uma comparação. Imagine se tivesse um governo hoje em dia, ministro do padrão de 2010, 2008, 2015, 2016. Imagine se ministros desses padrões estivessem ocupando o governo hoje em dia com a pandemia. Imagine a festa, a corrupção que estaria fazendo valer no Brasil se esse tipo de ministros e governadores no passado estivessem no presente. Temos que lembrar que o senhor Omar Aziz, com o senhor Renildo Calheiros, irmão do Renan Calheiros, apresentaram uma emenda a uma medida aprovisória nossa, dizendo que governadores e prefeitos poderiam comprar vacina no mundo todo, sem estar certificada pela Anvisa e sem licitação. Ou seja, a CPI está tentando apurar o que eles fariam se eles fossem governo. Ontem, o depoimento do Luciano Hang, eu assisti parte daquilo e passaram um resumo do que aconteceu, que eu não tenho como assistir, estava em viagem, estivesse em Brasília, também teria as outras atividades. O fiasco, eu tenho vergonha desse G7 que está lá, não conseguiram nada. É o tempo todo tentando criminalizar as pessoas que defendem o tratamento inicial. Eu quero que a imprensa, quando o senhor Queiroga voltar ao Brasil, a imprensa me assistindo, anota aí. Você não vai ter coragem de perguntar, né? Eu sei disso. Mas vai ter repórter que vai ter coragem. O senhor Marcelo Queiroga, o senhor está vacinado com as duas doses, é um homem aqui que nunca foi visto sem máscara pelo Brasil contra o vírus. Ninguém quer com isso dizer que a vacina não serve para nada. Pergunte para ele se ele fez algum tratamento inicial nos Estados Unidos. Ou se ele ficou no hotel e depois foi para uma embaixada, porque o preço é alto, né, Tiago? Não gostaria que você contribuinte para a gaspa aí, o Queiroga tem consciência. Pergunte para ele, o senhor ficou na embaixada quietinho, tomando paracetamol, ou seja lá o que for, ou fez um tratamento inicial? Ou não fez tratamento inicial, ficou rezando, né, olhando para o protocolo Mandetta. O que dizia o protocolo Mandetta? Vá para casa. Quando sentir falta de ar, procura o hospital. Eu quero lembrar de novo aqui, quando a mulher sente algo, não sei, esquisito, quando o homem começa a ter problema para fazer xixi, eles vão para casa, fica esperando aquele carocinho, não sei, virar um ovo de galinha, e vai ficar esperando quase não poder urinar mais para procurar um médico, ou procura o tratamento imediatamente. Eu nunca vi isso. Uma pessoa acometida de uma doença, esperar chegar em uma fase para ser internado, para ser entubado, para procurar tratamento. Parece que, parece, só parece, que esse protocolo era para obrigar o pessoal a comprar respiradores a qualquer preço. O menor preço de respirador foi em Minas Gerais, o menor preço. O maior, sete vezes mais, foi no Pará. Não é por acaso que a Polícia Federal já teve três vezes na Casa de Autoridades do Pará. Não é por acaso que está aqui, a CGU, o órgão nosso, fez o relatório e concluiu que Ceará, Ceará, foi o Estado que mais desviou recursos da Covid-19. Será que tudo não fazia parte de um plano? Só que encontraram o país da República diferente dos outros, que não se intimidou, que não se acovardou, não partiu para o politicamente correto. sempre disse, temos que enfrentar o vírus, lamentamos as mortes. Daí me rotulo, gripezinha, gripezinha é para mim. Eu falei, pelo meu estado atlético, para mim, nunca falei que era para todo mundo. É o pessoal, massacra na imprensa, né? Menosprezou a imprensa, sem moral. Quem falou gripezinha foi aquele médico lá, o Varela, da Globo, né? Não errei nenhuma no tratamento inicial lá atrás. Quando eu reduzi a zero, o Imposto Federal da Vitamina D foi massacrado. Sem comprovação científica, Bolsonaro reduz. E foi vindo que a Vitamina D ajudava. Onde é que o pobre consegue Vitamina D? Na praia. Batendo uma laje, sem camisa. Muitos governadores proibiram o caso de ir na praia. Botou a Polícia Militar para caçar a surfiça. Está o cara sozinho na prancha dele. Está a Polícia Militar correndo atrás, algemando o cara. Que loucura é essa? Está uma mulher lendo um livro lá em Araraquara, sentada, sozinha. Chega a Polícia Militar, algema a mulher. Está o cara vendendo a sua fruticultura lá, porque tem que comer, né? Ele tem que vender para ação e ver. Alguém tem que comprar. Vai lá, dá um... Não sei que estado foi, se foi na Paraíba. Vai lá, for segurança, dá uma gravata no cara e algema. Um absurdo. Um absurdo o que faz pelo Brasil. E a gente vê notícia de jornais de esquerda que já começa, né, a concordar com a gente muita coisa. Aqui ninguém é negacionista. Quem quer tomar vacina, tome. Se eu fosse negacionista, não teria assinado uma medida provisória em dezembro do ano passado, destinando 20 bilhões de reais para comprar vacina. Ah, não comprou vacina lá no ano passado. Quem ia vacina para vender no ano passado? Todas eram experimentais do ano passado. Todas. Então você pode ter uma vacina experimental, mas quem quer tomar um remédio que combate a malária? O que combate piolho? Como tínhamos muita gente dizendo que tomando isso, se safava. Inclusive eu. Eu não disse. Eu tomei o remédio. No dia seguinte estava bom. Perguntem para o Pedro Guimarães da Caixa Econômica se ele fez algum tratamento inicial. Eles não perguntam, né? É uma covardia para o pai da grande mídia. sem tamanho. Perguntem como eles se sentiam no dia seguinte. Perguntem a ministra Elisa Cristina que não estava nos Estados Unidos. Estava na Europa. Mas na mesma época pegou também, está em quarentena, está em casa, se ela tomou alguma coisa. Perguntem ao deputado federal Eduardo Bolsonaro se ele tomou alguma coisa. e perguntem o que, porventura, o que, porventura, tomou ou não tomou o nosso ministro da saúde. Pessoal, tem um pessoal garganta aí que fala não tem comprovação científica. e eu já vi muita gente. Quando o bicho recebe um positivo, ele treme, fala fino, toma qualquer negócio. Tem comprovação científica? Não tem. Eu vi um deboche de uma TV portuguesa em cima da gente. Você viu esse filme? O repórter falando que entrevistou o Mourão. Perguntaram o que o Mourão, o vice, tomou. Ele falou, tomei isso. Não vou falar aqui se não caiu o sinal, né? Tomei isso. Daí o repórter brasileiro perguntou ao Mourão, tomou isso, mas não tem comprovação científica. Daí o Mourão respondeu, mas eu estou vivo. Piada em Portugal. Piada. Vamos lá? Olha o que aparece por aí. É o país. Infectados são capazes de gerar anticorpos contra o coronavírus pelo resto da vida. Tem outra matéria aqui. Uma outra matéria também aqui. Fujou daqui, tá? E dizendo que a vacina, para quem já foi infectado, não é recomendável. Por que não é recomendável? Porque quem já foi contra o vírus tem mais anticorpos do que qualquer pessoa que tenha tomado qualquer vacina. por que essa pressão por vacina? Será interesse comercial? Olha só. Revista Veja. Olha lá. Revista Veja. reforço da vacina contra a Covid pode render bilhões para farmacêuticas. A Pfizer, com a terceira dose, deve lucrar 26 bilhões de dólares. E a Moderna, 14 bilhões de dólares. Olha, pessoal, não era suficiente uma ou duas doses? as empresas não diziam que era assim? Pô, se tem a terceira dose tem que ser de graça. Ou não é? Não é direito do consumidor? Mas é uma discussão que a grande mídia brasileira leva como o presidente e a negacionista. eu não vou me render a ninguém. Eu não vou fazer política. Eu não vou ser politicamente correto. Eu não vou brincar com a vida dos outros. O que está em jogo é a vida de vocês. E uma coisa que me preocupa. Ah, quem toma vacina se contrair. Estamos vendo que hoje em dia quanta gente contrai o vírus, né? Os efeitos serão menores, não serão mortais. Tem gente de nome que está morrendo após a segunda dose. Então, o que eu recomendo a você? Como cidadão, eu sei que eu não posso falar eu não sou presidente, né? Como presidente e cidadão, se você for infectado, menos tomada a vacina, procure um médico. Que esse médico vai seguir recomendações do Conselho Federal de Medicina que não foi ouvido na CPI. Agora, vou editar essa nota aí. Se editou agora, vou ter que... eu leio tudo que está aqui? Tem muita coisa para ler aqui. Não sei se repetiu a nota anterior. O que o Conselho Federal de Medicina diz? Não diz nem sim nem que não para o tratamento inicial. Diz que ele é procurar o médico, em comum acordo com o médico, decide que vai ser receitado. Tem que ser respeitado a autonomia médica, é isso mesmo? Então, repetiu. Tem que ser respeitado? Agora, a maioria dos mestres que eu tenho conversado, reservadamente, andando pelo Brasil, mestres militares, civis, adotam o tratamento inicial. Daí eu pergunto o que você não fala? Para não ser perseguido, para não querer caçar meu registro. Agora, enquanto isso acontece, muita gente está morrendo. poderia não morrer, o tempo vai dizer, se buscasse um tratamento. Pela primeira vez na vida, eu repito, se busca, os políticos da CPI e os jornalistas dizem que a pessoa só tem que procurar o tratamento e faz o hospitalar. Quando tiver com caroção no seio, a mulher, quando o homem não puder fazer mais xixi por causa da prosta que virou um ovo de avestruz, é tarde, pessoal. Não é tarde? Para mim, seria mais cômodo ficar do lado desse pessoal, estaria sendo entrevistado pela Globo hoje. Mas não é assim que funcionam as coisas. Se eu estivesse pensando em reeleição, estaria do outro lado, politicamente correto. Teria fechado o Brasil em lockdown. Tarcísio, conversei com muitos prefeitos, por que você fechou o teu município que tem dois, três, e cinco mil habitantes presentes. Se eu não tivesse fechado, eu poderia ser acusado de omissão e não estaria sendo feito nada. Perguntaria para o Tarcísio aqui, se você fosse, por exemplo, governador do estado, está no Rio, governador do Rio, São Paulo, Goiás, você baixaria um decreto pelo passaporte pelo passaporte da vacina, ou seja, só pode ir na escola quem está vacinado, só pode ir na escola quem está vacinado, quem não está, não vai. Você baixaria um decreto, não é senhor? Não, não baixaria. Você não vai falar mais nada. Pessoal, ou nós temos liberdade, ou não temos. e a história diz que todo aquele que abre mão de uma parte da sua liberdade por segurança, acaba ficando sem liberdade e sem segurança. Se for aceitando esse passaporte da vacinação, daqui a pouco vem outra exigência. e outra e mais outra e mais outra e vocês sabem onde vai parar isso aí. Controle da população. As pessoas que mais me acusavam de ser ditadores é o que estão fazendo isso agora. Mais alguma coisa importante aqui? Tem uma coisa, exercício? Acho que falamos o que era mais importante, presidente. Das obras do meu dia, né? É, o Tarcísio aqui, vamos lá, falar um pouco dele aqui. Meu colega de Academia Militar das Agulhas Negras, no curso de engenharia, qual foi a tua classificação, Tarcísio? Segundo. Foi segundo? Foi mal, Tarcísio. De 68 na artilharia, eu fui 19. Foi mal, Tarcísio. Mas o senhor foi primeiro nos efeitos. Não, lá depois o curso que eu fiz no Exército, um ano, fui no primeiro lugar, mas tinha muita parte física ali, tinha o Gagá, o Papiro, e tinha a parte física. Fui primeiro também num curso do... Você tem que desempenhar. Depois foram 13 tenezes e capitães, fizemos curso de mergulho no GBS, Grupamento de Bustos e Salvamentos lá na Parra da Tijuca, fui 01 também. E tudo que tinha ralação assim, exigia uma perseverança, eu sempre me destacava, né? Mas tudo bem. A gente veio aqui para acompanhar o ritmo do senhor. E depois o Tarcísio aqui prestou o concurso para onde? Para a Câmara, Tarcísio? Para a Câmara, Tarcísio? Para a Câmara. Quantas vagas tinha? Duas. Duas vagas, quantas classificações? Primeiro. A gente foi primeiro lá, Tarcísio, aí ele recuperou, recuperou. Depois o Tarcísio teve no DENIT há algum tempo e depois nós nos elegemos e eu não lembro o Tarcísio na Câmara, ele deve lembrar de mim, porque eu fazia umas confusões lá, Tarcísio. Eu não lembro você. É que eu acho que você nunca me procura falar comigo, né? Não, porque acaba que é assim, eu estou muito na área de transporte, trânsito, desenvolvimento urbano, se eu muito na segurança, relações exteriores, educação. A vida, tá. E até aí, naquela época, eu acompanhava, nos últimos, não os últimos não, né? Até 2018, eu acompanhei. Nos últimos 10 anos, a média de capitães e tenentes das três forças que deixavam a respectiva força para o concurso, a média nota na casa dos 170. Bastante. Muita gente. Você foi um desses, o Wagner Rosário, foi outro também, que é o capitão que está na CGU. Você deve conhecer muita gente desse meio, né? Bastante. E o pessoal passa para concurso, né? Tem um ritmo de trabalho, você fez colégio militar de Brasília, nós temos sete aqui dos 23 ministros que foram de colégio militar, eu não escolhi porque, ah, você foi de colégio militar? Não, escolhi, depois fui ver que tinha colégio militar. Alguns são militares, como o Heleno, por exemplo, o Bento, o Almirante, também fez colégio militar, o Vale Rosário, também fez colégio militar, o Jorge, que é o major da Polícia Militar de Brasília, que estava comigo até a pouco, agora é ministro do TCU, também fez colégio militar, assim como a gente vê... Paulo Guedes. Paulo Guedes também, assim como a gente vê o Estado de Goiás, o Estado do Amazonas, não começou de agora, tem aí dez anos, um pouco mais, começaram a criar as escolas ditas militarizadas, aquela que o diretor da escola, geralmente é um oficial superior da Polícia Militar, e ali o corpo de professores, tem militares de serviço, onde a primeira coisa que incute na cabeça da molecada é hierarquia e disciplina, você está aqui para estudar, não está aqui para ficar brincando com o celular nas aulas, não está aqui para você se exibir com roupa diferente, a gente vê no colégio Pedro II, no Rio, meninos com vestido, meu Deus do céu, se ele fosse um gênio, já estava errado, e geralmente é um cara sem futuro nenhum, está na escola lá com saia, como a gente vê, infelizmente, muitas escolas por aí, o objetivo não é estudar, no meu tempo eu não tinha primeiro, segundo grau, era grupo, escola, grupo ginásio científico, no meu tempo lá, o ginásio científico tinha quadro de honra, não sei se você pegou isso, cada bimestre tinha as provas e os melhores alunos frequentavam quadro de honra, eu sempre frequentei o quadro de honra, sempre frequentei, e aquele orgulho que eu tinha de mostrar para os meus pais, que todo mundo que fosse na escola tinha lá, logo na entrada, o quadro de cada série, o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, na escola, naquelas matérias, é um orgulho, pô, hoje em dia, isso aí ficou sendo cafona, nem muita gente, como disse o ministro da educação, e ele falou corretamente, depois foi distorcida, as palavras dele foram distorcidas, não basta você ter um diploma e botar na parede, diploma não basta, você não contrata, eu lembro lá atrás, hoje os carros são diferentes, se eu der contratar um cara para motorista, daqui a carteira de motorista, para você, daí mandava subir no jipe, andar com ele, jipe do meu tempo, quatro marchas, três para frente e uma para trás, não tinha quatro marchas, quando o cara passava primeiro para a segunda arranhava, você não contratava o cara, e às vezes, e não entrava mais, às vezes, nem arranhando, entrava, mandava o cara dar uma ré, muitas vezes, nunca sabia dar uma ré, mandava abrir o capu do cara, apontava lá, esse aqui, tampo distribuidor, o cara falava besteira, radiador, o que tem aqui dentro dessa peça aqui, era água, o cara falava óleo, você não contrata o cara, então não basta o diploma, você tem que saber, eu lembro uma coisa, você é mais inteligente do que eu, não vou nem discutir contigo isso aí, mas eu lembro que, o que eu fazia, em especial, quando entrei na escola preparatória de cadeia do exército, que lá eu passei um ano, estudando, passei aprovado, e estudando para fazer concursos para a Academia Militar das Agulhas Negras, que eu já tinha o científico, e eu fui aprovado, no final do primeiro ano, para o concurso para a Academia, 38 vagas, no Brasil todo, eu fui aprovado, e vim lá do Vado Ribeira, região pobre de São Paulo, quando tinha, uma fórmula, menos B, mais ou menos, raiz quadrada, de B ao quadrado, menos 4AC, dividido por 4A, isso aí, 2A, esqueci já isso aí, eu procurava saber, não decorar a fórmula, porque chegou-se aquela fórmula, a vez levava dias, eu estudando, lá em Campinas, ou antes de entrar em Campinas, na biblioteca de Eldorado Paulista, lá na Praça Nacional da Guia, sozinho, estudando, não tinha internet, você via a enciclopédia Barça, para ter conhecimentos, ou a enciclopédia Conhecer, que era vendida em fascículos semanais, como meu pai não tinha dinheiro para comprar, sete filhos, dentista prático, minha mãe era do lar, com sete filhos, minha mãe só podia ser do lar, não tinha o que fazer, e eu lá tinha minha renda, tirava maracujá, palmito, hoje é crime, tinha palmito, tinha peixe, engraxava sapato, a molecada, lá com a caixa na costa, para engraxar sapato, fim de semana, para ir no filme, no cinema, no cine Santo Antônio, do seu Lelé, para assistir o Tarzan, as fingir das selvas, e o filme passava três vezes, passava na sexta, no sábado e no domingo, o mesmo filme, e tinha gente que tinha mais dinheiro, ia nas três sessões, e cada sessão, quando o jacaré nadava em direção a Jane, a turma torcia para o Tarzan chegar a tempo, se assistisse muito, tinha o risco de não chegar a tempo, não chegar a tempo, depois ia ficar torcendo o tempo todo. Na pandemia, repetiram tantas vezes o Brasil e a Itália, na final da Copa de 70, que tinha medo de assistir, e a Itália virou jogo. É, rapaz, então, 4-1 para a gente, quase que virou 7x1, era um mundo diferente, pessoal, você pegava uma garotada lá, do grupo, sabia a tabuada, o grupo até a quarta série, você pega hoje, muita gente com a nona série, não sabe a tabuada, 7x8, o bicho pega, 7x8, o buduzinho, tá bom, o buduzinho tá ligado ainda, o outro budu aqui, 6x7, bola, pô, 6x7, 42, pô, sempre ficou meio duvidoso aqui, coloca de pantaria, olha lá, a gente é brincadeira, a gente vai fazer aqui, entre armas, engenharia, artilheiro, o infante, tem muita piada, de caserna, eu lia também, era mensal, as seleções, rádio de justiça, desculpa aqui, não sei falar inglês não, seleções, e tinha ali também, piada de casera, não tinha graça nenhuma, as nossas são muito mais engraçadas, cada coisa em quartel, terrível, a gente deixa essa brincadeira, para reunião entre nossa, né, ao público aqui, não é o caso, a gente falar, mas tem muita piada, da infantaria, da cavalaria, da engenharia, na engenharia, só tem gente bonita, para exemplo, para isso mesmo, para isso mesmo, na artilharia, só tem gente fina, na infantaria, só tem gente inteligente, é isso mesmo, hoje, lá em BH, e não sei o que, o Julie Nacional, vai falar, né, estava lá, falando ali, do metrô, né, de repente, entra uma mulher ali, não sei se é casada, solteira, aparentando 35, 40 anos, fala um montão de, vai, 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 fica imaginado em casa, que o marido passa com ela, se ela for casada, né, não deu nem para entender, mas estava me ofendendo, a pessoa vaiou, 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 saiu fora, a imprenta vai falar que eu levei vá, Tudo bem. E daí eu falei, pessoal, eu não vou ofender a senhora aqui de jeito nenhum. Não vou chamá-la disso ou daquilo, eu não vou fazer isso aí. Mas uma coisa é certa, que bem demonstra esse momento. Ainda bem que ela apareceu aqui, dado que ela veio falar para mim, a peridade dela, ela viveu Lula e Dilma. Parece que lá atrás não tinha problema, né? Olha, quem até os 25, 30 anos não é de esquerda, não foi de esquerda, não tem coração. Quem depois dessa idade continua sendo de esquerda, não tem cérebro. Acho que protesto é válido. Se fizer um outro, não tem problema nenhum. Lógico, a gente evita, porque querendo tumultuar. Querendo ir para agressão, ir para o ódio. Para você que nos acompanha pela rádio, fique agora com o fechamento touro de ouro. E para quem está no YouTube e demais plataformas digitais, a gente segue acompanhando a live do presidente Jair Bolsonaro. Eu quero fazer o convite, que não é a tua área, vão se dizer, mas como ser humano é a tua área. Eu quero ir para... Pacaraima. Pacaraima, a divisa ali com a Venezuela. Ver... São centenas de pessoas que chegam por dia ali, fugindo do regime lá do Maduro, né? Do falecido Chávez, tão apoiado por Lula, pelo PT. O Lula mesmo dizia, né? Quando começou a faltar papel e gênero na Venezuela, ele foi para defender o Chávez naquela época. Na Venezuela pode faltar tudo, menos democracia. Mulheres que chegam, muitas grávidas, uma criança no colo, outra no braço, uma trouxa de roupa na cabeça. Chegam mineradas, ou seja, a pessoa arranca o dinheiro que elas têm no meio do caminho. Muitas se prostituem, são obrigadas a fazer isso para poder alimentar seus filhos e vêm para o Brasil. Nós não queremos isso para o nosso Brasil. A situação está complicada para muita gente no Brasil? Está. Temos as consequências da pandemia, do fique em casa. A economia te vê depois. O Brasil é um país que tem muita coisa a cara, mas não está faltando nada, como está faltando no Reino Unido. Estive com o Boris Johnson. Achei uma pessoa bacana, gostei dele, sincera. E ele quer um contrato emergencial para comprar o que se produz no campo. Lógico, joguei lá para a Tereza Cristina, tratar desse assunto. Alguns podem falar, ah, vai faltar no Brasil, vai aumentar o preço. O pessoal que nós temos é o agronegócio que sustenta a nossa economia. Eu não posso interferir. Olha, você não vai vender para a Inglaterra para ficar mais barato aqui. É o que a gente ainda está fazendo. Já temos experiência disso no mundo. Não só não vai abaixar o preço, como vai faltar. Coisa pior do que a inflação. É o desabastecimento. Agora, como é que a gente faz para a gente equilibrar essas questões? A Caixa Ecológica Federal do Pedro Guimarães entrou de cabeça na agricultura familiar. Você já começa a ver pelo Brasil, estou vendo, cidades que têm um terreno outrora abandonado. O pessoal cultivando naquele meio hectare alguma coisa. Plantando milho, plantando abóbora, mandioca. Vi agora, estava lá com o Arthur Lira, do interior de Alagoas, plantação de mandioca. Em terreno que o Trolas estava abandonado. O pessoal estava produzindo alguma coisa. Eu lembro, nos anos 60, 64, que o meu irmão nasceu em Campinas, em Jundiaí, o meu irmão Renato. Eu morava no bairro Vianelo, rua João Escabinho 107. E tinha ali um terreninho ali dentro de casa de mais ou menos 3 por 2. Meia dúzia metros quadrados. E eu plantava um montão de coisa ali. Comprava cartela de rabanete, plantava. Eu plantei milho. E eu lembro que plantava arroz e não nascia. Um dia eu falei, meu pai, pai, não nasce arroz. Eu tinha ali 8 para 9 anos. Daí, você está plantando arroz? Vai lá me mostrar como é que você planta arroz. Eu peguei e plantei arroz. Aí, eu plantei. Falei, não, você tem que plantar arroz com casca. Eu não sabia que o arroz tinha casca. Plantava alpiste. Coisa mais linda da plantação de alpiste, não. Mas tudo bem. Até que a gente vai aprendendo as coisas. Tem um terreninho na tua casa? Tem para você plantar alguma coisa. Nem que seja um pé de milho. Aproveitar o momento, tá, Silvio? Fazer um apelo ao pessoal. Pessoal, quem está assistindo aí, se puder ir desligar um ponto de luz na tua casa, desliga, ajuda a gente, ajuda o Brasil. Desliga um ponto de luz. Se o ar-condicionado estiver em 22, passa para 24. É até mais fresco. Gasta menos energia. Se você puder desligar uma tomada aí, que tem aquela luzinha pequenininha, né? Que mostra apenas que está tomada, mas não tem utilidade para nada. Desliga esse fio, ajuda a gente. Eu sei que é uma gota d'água numa lagoa Rodrigo de Freitas. Sei disso. Mas ajuda a gente. Bem, vamos para o encerramento? Uma hora? Como eu estou na sala aqui na presidência, não tem aqui o quadro, tem aqui. Valeu, Cid. Facebook, está fraco hoje, hein? 20 mil, YouTube 18, Instagram 15. Mais ou menos aí, 50 e poucos mil. Temos também, nos Pígonos Is, sempre uma boa audiência, a turma aí do Augusto Nunes, Pígonos Is e Jovem Pan. Nós de 190 mil pessoas. Folha Política, entre outras. Está na casa de 300 mil pessoas nos assistindo aqui. Obrigado pela audiência, pela confiança. Vamos lá, pessoal. Esse Brasil é o nosso barco. Estamos no mesmo barco. Vamos com fé, com esperança, com trabalho, com dedicação. Buscar soluções para o nosso Brasil. Um forte abraço a todos. E até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Fala alguma coisa, Tassil? Só uma boa noite a todos. E vamos manter realmente a confiança do nosso Brasil, que o Brasil merece. Vai ser grande. Com fé em Deus. Até semana que vem.